Se você é careta Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado Traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas No mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Tem amor o bastante Pra elevar seu astral Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, sou, sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração Se você é carente, venha ser dependente desse rao natural E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Basta um sorriso teu Basta o teu olhar no meu Fico louco, rasgo tua roupa, faço amor contigo Yeah, yeah Basta sentir teu cheiro de mulher Basta sentir você perto de mim Um toque seu é o convite, eu já tô afim Afundir te dar amor, sair da solidão Dizer que você é a dona do meu coração Amor igual amor, jamais vai encontrar Que tal irmos pro bairro, te convido pra dançar Dançar bem coladinho, o teu corpo no meu É lindo o teu olhar, gostoso o beijo que eu te dei Basta um sorriso teu Basta um sorriso teu Basta um sorriso teu Basta o teu olhar no meu Fico louco, rasgo tua roupa, faço amor contigo Yeah, yeah Basta sentir teu cheiro de mulher Basta sentir você perto de mim Um toque seu é o convite, eu já tô afim Basta um sorriso teu Basta um sorriso teu Basta o teu olhar no meu Fico louco, rasgo tua roupa, faço amor contigo Yeah, yeah Basta sentir teu cheiro de mulher Basta sentir você perto de mim Um toque seu é o convite, eu já tô afim Afim de te dar amor, sair da solidão Dizer que você é a dona do meu coração Amor igual ao meu, jamais vai encontrar Que tal irmos pro bairro, te convido pra dançar Dançar bem coladinho, o teu corpo no meu É lindo teu olhar gostoso, beijo que eu te dei Basta um sorriso teu Basta o teu olhar no meu Fico louco, rasgo tua roupa, faço amor contigo Yeah, yeah Basta sentir teu cheiro de mulher Basta sentir você perto de mim Um toque seu é o convite, eu já tô afim Um toque seu é o convite, eu já tô afim Um toque seu é o convite, eu já tô afim Um toque seu é o convite, eu já tô afim Eu nem, nem sonhar Tudo que você me fez Eu não quero outra vez, nem pensar Eu nem, nem pensar Que você é meu me amar Vistei dizendo que não vai voltar pra mim Eu nem, nem sonhar Tudo que você me fez Tudo que você me fez Eu não quero outra vez, nem pensar Nem pensar que um dia fui teu amante Amigo Me aproximar de você outra vez, nem pensar Nem pensar, nem sonhar Eu hein, nem pensar Que você é meu me amar E você ainda me amar Vistei dizendo que não vai voltar pra mim Eu nem, nem sonhar Tudo que você me fez Eu não quero outra vez, nem pensar Eu nem, nem sonhar Eu nem, nem sonhar Eu nem, nem sonhar Vistei dizendo que não vai voltar pra mim Eu nem, nem sonhar Tudo que você me fez Tudo que você me fez Tudo que você me fez Eu não quero outra vez, nem pensar Eu hein, nem pensar Eu nem, nem pensar Que você ainda me ama Vistei dizendo que não vai voltar pra mim Eu nem, nem sonhar Tudo que você me fez Eu não quero outra vez, nem pensar Eu nem, nem, nem pensar Eu nem, nem pensar Me aproximar de você outra vez, nem pensar Nem pensar, nem sonhar Nem pensar, nem sonhar Eu hein, nem pensar Que você ainda me ama Vistei dizendo que não vai voltar pra mim Eu nem, nem sonhar Eu nem, nem sonhar Tudo que você me fez Eu não quero outra vez, nem pensar Eu nem, nem pensar Eu nem, nem pensar Que você ainda me ama Vistei dizendo que não vai voltar pra mim Eu hein, nem sonhar Eu vou bebê, eu vou Eu vou me embriagar Na mesa de qualquer bar Quero esquecer Quem me fez chorar Sofro demais Sei que ela gosta De um outro rapaz Já me disseram Que é Meu amigo demais Garçom Garçom Por favor Este é Mais um caso De amor Igual aquele Que você escutou Há muito tempo atrás Garçom Eu só quero Nesse bar Minha mágoa Afogar Quem é que vai chorar Quero beber Quero chorar Quero chorar Se o meu amor não voltar Quem é que vai chorar, quem vai beber comigo? Quem é que vai dizer também, que tem um amor dividido? Quem é que vai chorar, quem vai beber comigo? Quem é que vai dizer também, que tem um amor perdido? Garçom, por favor, este é mais um caso de amor, igual aquele que você escutou, há muito tempo atrás. Garçom, eu só quero, nesse bar, minha mágoa afogar, quero beber, quero chorar, se o meu amor não voltar. Quem é que vai chorar, quem vai beber comigo? Quem é que vai dizer também, que tem um amor dividido? Quem é que vai chorar, quem vai beber comigo? Quem é que vai dizer também, que tem um amor perdido? Tchau amor, tchau amor, estou partindo agora Tchau amor, tchau amor, estou indo embora Tchau amor, tchau amor, estou partindo agora Tchau amor, tchau amor, estou indo embora Desde o dia em que te conheci, terminou meu sossego É por isso que eu vou partir, só porque tenho medo Desde o dia em que te conheci, terminou meu sossego É por isso que eu vou partir, só porque tenho medo De me apaixonar de uma vez por você, meu amor E não conseguir receber teus carinhos Por isso eu não quero chorar, nem ter você sofrendo Então eu vou ter que dizer Tchau amor, tchau amor, estou partindo agora Tchau amor, tchau amor, estou indo embora Desde o dia em que te conheci, terminou meu sossego É por isso que eu vou partir, só porque tenho medo De me apaixonar de uma vez por você, meu amor E não conseguir receber teus carinhos Por isso eu não quero chorar, nem ter você sofrendo Então eu vou ter que dizer Tchau amor, tchau amor, estou partindo agora Tchau amor, tchau amor, estou indo embora Tchau amor, tchau amor, tchau amor Tchau amor, tchau amor, estou indo embora Tchau amor, tchau amor, tchau amor Tchau amor, tchau amor Estou partindo agora Tchau amor, tchau amor O ritmo é gostoso e contagia com esse toque Quero ver a galera dançando esse meu ritmo pop, pop Morena levanta a saia, requebra a cintura, rode Quero ver a galera dançando esse meu ritmo pop, pop Pop de amor, pop de paixão E eu canto pra você dançar com muito amor no coração Ei, 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 dá uma rodadinha assim Ei, 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 esse ritmo pop eu quero ver você dançar pra mim Ei, 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 dá uma rodadinha assim Ei, 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 esse ritmo pop eu quero ver você dançar pra mim O ritmo é gostoso e contagia com esse toque Quero ver a galera dançando esse meu ritmo pop, pop Morena levanta a saia, requebra a cintura e rode Quero ver a galera dançando esse meu ritmo pop, pop Pop de amor, pop de paixão E eu canto pra você dançar com muito amor no coração Ei, 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 dá uma rodadinha assim Ei, 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 esse ritmo pop eu quero ver você dançar pra mim Ei, 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 dá uma rodadinha assim Dá uma rodadinha assim Ei, 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 esse ritmo pop eu quero ver você dançar pra mim Ei, 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 dá uma rodadinha assim Ei, 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 dá uma rodadinha assim Ei, 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 esse ritmo pop eu quero ver você dançar pra mim Ei, 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 dá uma rodadinha assim Dá uma rodadinha assim Ele é legal demais Ele é legal demais, ele é bacana sim Mas o chifre que ele tem eu não quero pra mim Ele é legal demais, ele é bacana sim Mas o chifre que ele tem eu não quero pra mim Porque ele é corno, 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 corno Porque ele é corno, 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 sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir, não Porque ele é corno, 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 corno Porque ele é corno, 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 corno sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir Mora na capital, no centro da cidade Ele é um corno querido da sociedade Ele só toma uísque, só anda em carrão Quando viaja a mulher dele sai com ricardão Porque ele é corno, 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 corno Porque ele é corno, 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 corno sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir Não Porque ele é corno, 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 corno Porque ele é corno, 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 corno sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir Ele é legal demais, ele é bacana sim Mas o chifre que ele tem eu não quero pra mim Ele é legal demais, ele é bacana sim Mas o chifre que ele tem eu não quero pra mim Porque ele é corno, 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 sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir Porque ele é corno, 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 sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir, não Mora na capital, no centro da cidade Ele é um corno querido da sociedade Ele só toma o uísque, só anda em carrão Quando viaja a mulher dele sai com ricardão Porque ele é corno, 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 corno Porque ele é corno, 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 sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir Porque ele é corno, 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 corno Porque ele é corno, 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 sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir Porque ele é corno, 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 corno Porque ele é corno, 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 sim Porque ele é corno, 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 corno e não quer assumir Porque ele é corno, 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 corno Assassinei, assassinei, assassinei meu coração, eu sou Sou assassino, sou assassino, assassino do amor Assassinei, assassinei, assassinei meu coração, eu sou Sou assassino, sou assassino, assassino do amor Já fui ladrão, já fui ladrão e já roubei o coração Sofri demais e acordei na solidão Na armadilha do amor não caio mais Pois aprendi, pois aprendi que essa vida é pra viver Que amar demais só faz chorar, só faz doer Vou esconder meu coração pra nunca mais Chorar de mal, de amor e só sentir Saudade de quem não tá nem aí Cansado de apanhar eu me dormei Assassino do amor Assassino do amor Não devem andar de Assassinei, assassinei, assassinei Meu coração eu sou Sou assassino, sou assassino, assassino do amor Assassinei, assassinei, assassinei Meu coração eu sou Sou assassino, sou assassino, assassino do amor Já fui ladrão, já fui ladrão e já roubei o coração Sofri demais e acordei na solidão Na armadilha do amor não caio mais Pois aprendi, pois aprendi que essa vida é pra viver Que amar demais só faz chorar, só faz doer Vou esconder meu coração pra nunca mais Chorar de mal, de amor e só sentir Saudade de quem não tá nem aí Cansado de apanhar eu me dormei Assassino do amor 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 Meu amigo, se você se enquadra nesse perfil Se toque, porque você também é um chato Eu conheço um cara Que fala mal de todo mundo, mas no fundo só dá bancada É um tremendo errado Ele pensa que está com tudo, na verdade não tá com nada E é dono do mundo, mas não passa de um tremendo frustrado Olha ele aí, chegou pra se exibir Vamos sair daqui, o ar ficou pesado Chegou falando besteira, aqui na brincadeira Todo enrolado, ele é o papo furado Oh coitado Olha ele aí, não é que é mesmo? Chegou pra se exibir, vamos sair daqui O ar ficou pesado, chegou falando besteira Como sempre, aqui na brincadeira Todo enrolado, ele é o papo furado Oh coitado, oh coitado, oh coitado, oh coitado Oh coitado, oh coitado, oh coitado Oh coitado, oh coitado, oh coitado Coitado, oh coitado, coitado Oh, coitado Sai daí, picão Oh, coitado Ih, é pra vamos se mandar, vamos Oh, coitado Cara, é chato, viu, bicho Oh, coitado Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando você foi embora, não pude conter A dor Uma tristeza imensa tomou o lugar do amor Minha vida perdeu sentido Virando nada, ou quase nada Você se foi sem me dizer adeus Eu tenho saudade das coisas de amor Que você falou Venha me dar seu carinho Preciso do teu amor Minha vida perdeu sentido Você se foi sem me dizer adeus Quando você quiser voltar Estou a te esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Tentando Tentando encontrar Um amor Se o teu amor Se o teu amor for sincero, meu bem Não adianta você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida Volta logo pra mim Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Pegar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente Esfriar Chuva Quando está sofrendo Também vou te encontrar Pegar a tua mão Levar pra algum lugar Te dar milhões Te dar milhões de beijos Pra gente Esquentar Quando eu tomo Eu tenho mais amor Na primavera Na primavera Te dou amor E flor Saiba meu bem Te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando De amor Para te dar Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando De amor Para te dar Ah bicho Comigo não tem esse papo Que eu tomo Primavera Verão Liberto Eu te amo Com toda a força Do meu coração Em todos os momentos Se tiver fazendo O maior terremoto Eu vou estar do teu lado Se você quiser curtir um brega Vai Belém do Pará Porque a onda A onda é lá Sou Wander Leandrade É claro Que eu te amo Eu todas as flores principle Eu te amo Belém do Pará Conhexaria Mission識 e vou te amo Eu sou alguém que antes fui chamado de ladrão de coração Tudo mudou, estou feliz porque agora sou o lobo mal do amor Eu sou alguém que antes fui chamado de ladrão de coração Tudo mudou, estou feliz porque agora sou o lobo mal do amor Não sou mais ladrão, agora eu sou o tal bicho lobo mal Sou louco por paquera, você é a bela, eu sou a fera Sou louco por paquera, você é a bela, eu sou a fera Mas se queres me julgar, se queres me condenar, tô fora desse jogo Passa o que quiser de mim, mas não tente ferir meu coração de lobo Passa o que quiser de mim, mas não tente ferir meu coração de lobo Eu sou alguém que antes fui chamado de ladrão de coração Tudo mudou, estou feliz porque agora sou o lobo mal do amor Eu sou alguém que antes fui chamado de ladrão de coração Tudo mudou, estou feliz porque agora sou o lobo mal do amor Não sou mais ladrão, agora eu sou o tal bicho lobo mal Sou louco por paquera, você é a bela, eu sou a fera Sou louco por paquera, você é a bela, eu sou a fera Mas se queres me julgar, se queres me condenar, tô fora desse jogo Passa o que quiser de mim, mas não tente ferir meu coração de lobo Passa o que quiser de mim, mas não tente ferir meu coração de lobo Eu sou alguém que antes fui chamado de ladrão de coração Tudo mudou, eu sou feliz porque agora sou o lobo mal do amor Eu sou alguém que antes fui chamado de ladrão de coração Tudo mudou, eu sou feliz porque agora sou o lobo mal do amor Eu sou alguém que antes fui chamado de ladrão de coração Tudo mudou, estou feliz porque agora sou o lobo mal do amor Nesta canção eu quero falar da vida de cantor Das barreiras que ele enfrenta pra mostrar seu valor É discriminado, magoa o seu coração E ainda sofre com a solidão Muita gente o critica, mas temos que dar valor Vocês podem chamá-lo de prega, mas canta o amor Como todo grande artista, da mesma forma se inspirou As mesmas canções Elvis Presley muitas vezes cantou Eu sei It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Will be too late It's now or never My love away Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um prega você não resiste dançar Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um prega você não resiste dançar São apenas alguns minutos que duram o show Quando ele canta as suas canções de amor A plateia que o admira A plateia que o admira Transmite tanta emoção E quando ele canta ele canta com o coração Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando o palco um prega você não resiste dançar Por que fingir que não gosta Se no seu quarto você balança Quando ouve um prega você não resiste dançar It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Tomorrow Will be too late It's now or never My love away It's now or never My love away Isto é brega Alô galera Todo mundo ligado Todo mundo a mundo Essa canção é uma poesia E quem não tem um amor especial hein Vanderlei Andrade também tem Vamos curtir juntinhos Mãos pra cima Unidos Com muito amor Vamos cantar Agora Comigo Quer ouvir? Amor amor Estou sozinho Sonhando esperando você Te amo com Todo carinho De jeito todo especial Amor amor Estou sozinho Sonhando esperando você Por isso Como é um amor não porres Pois se um dia chegares amar Já saberás Como é um sofrimento Juntinhos Como é um amor não porres Escondido Pois se um dia chegares amar Saberás Como é um sofrimento Vai Sofre Juntinhos Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem Dá pra uma mulher Eu sei que sei de fato é Mas feliz 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 Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo que o homem Dá pra uma mulher Eu sei que sei de fato é Mas feliz 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 Tá lindo, tá lindo, amando como Anderlanda, que tá horrível. Olha, vocês são fantásticas. Esse grito tá lindo. Beleza. Mais amor, mais amor, com ladrão, com Anderlanda. Te amo, todo carinho, de um jeito todo especial. Quero ouvir. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Vem pra mim, tô te esperando. Aê! Todo carinho, de um jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Amor, amor, como é o amor não correr, escondido. Pois se o dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Vamos fazer bonitinho agora? Vem me ver. Não é um amor, não é um amor. Maravilhoso, maravilhoso. Pois se o dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Tô tudo que o homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei que o padre é mais feliz, feliz, feliz. Vamos fazer! Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Tô tudo que o homem dá pra uma mulher. E eu sei que sei que o padre é mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Tô tudo que o homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei que o padre é mais feliz, feliz, feliz. Amor, eu faço tudo aquilo que você quiser. Tô tudo que o homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei que o padre é mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Tô tudo que o homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei que o padre é mais feliz, feliz, feliz. Obrigado, meu Deus! Obrigado, galera! Eu amo vocês! Obrigado, obrigado! Obrigado, galera, por terem vindo. Vocês são muito animados e dá um tesão enorme cantar pra vocês. Amar é ótimo em qualquer circunstância. E por isso, sempre vou amá-los. Comigo, no refrão, agora! Vai! Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Tá lindo! O grito tá maravilhoso! Muito obrigado! Muito obrigado! Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando. Bem-vindo! Com você, meu amor, quero ficar, é. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. E aí, como é? Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Eu também! Eu também! Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando. Enfim, eu sei! Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando. Enfim, com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Quero vir, quero vir, quero vir! Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Isso, 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 isso. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Vocês são barbos, realmente. Tamir, barbos, que clima, hein? Sempre vou te amar. 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 Vamos cantar com o Wanderlei Andrade, Mascreto. Comigo, comigo. Mascreto, Mascreto. Não deixa eu te tocar, não chega ali perto de mim. Mascreto. Que você é assim, só o Mauricinho pode te curtir. Mascreto. Não deixa eu te tocar, não chega ali perto de mim. Mascreto. Se você é assim, só o Mauricinho pode te curtir. Mas um dia vai mudar, Mascreto. Nem pensar, eu vou até me divertir. Te levar pra passear, talvez trançar. Mascreto. 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 Vai. Mascreto. 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 Não deixa eu te tocar, não chega ali perto de mim. Mascreto. Se você é assim, sou malicinho, pode te curtir Mas creio Não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim Mas creio Se você é assim, sou malicinho, pode te curtir Mas um dia vai mudar, mas creio Nem pensar eu vou até me divertir Te levar pra passear, talvez transar Mas creio Mas quando Não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim Se você é assim, sou malicinho, pode te curtir Mas creio Não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim Mas creio Se você é assim, sou malicinho, pode te curtir Mas um dia vai mudar, mas creio Nem pensar eu vou até me divertir Te levar pra passear, mas creio Mas quando... Xalalalalala Xalalalalala Bonito, bonito! Xalalalalala Xalalala Xalalalalala 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 Obrigado, muito obrigado! Essa é Sucesso Nacional! Graças a Deus e a vocês, a ladrão de coração! Eu, Vanderlei Andrade, agora comigo! Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem, como é que é? O seu coração! Beleza! Eu vou roubar, meu bem, o seu coração! Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar o seu coração! Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração! Pois minha felicidade é ficar atrás das grátis sem direito e sem perdão! E no seu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão! Não quero a chave da cadeia, do presídio do amor! Eu não quero a liberdade, não! Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha visão Nem problema, eu sou ladrão Comigo! Olha! Tá lindo! Vamos lá, sei comigo agora! Eu vou roubar Que lindo! Eu vou roubar Maravilhoso! Eu vou roubar, meu bem, o seu coração! Cuidado com o seu, hein? Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar o seu coração! Eu quero lá, ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração! Pois minha felicidade é ficar atrás das grátis sem direito e sem perdão! E aí? E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão! Não quero a chave da cadeia do presídio do amor, eu não quero a liberdade, não! Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha visão E aí que eu sou? Meu amor, minha visão Eu amo vocês! Muito obrigado, portanto! Obrigado! Valeu, galera! Tchau!